O que tá rolando? Vai o lance, o que tá rolando? Nossa, que frio, mano. Vai bater no cara. O que já chegou lá, né, o Matheus? Não, mano. Coca, sei louco. Coca, a gente cai agora, cara. Dá mó doença, mano. Não, fumaça, sei louco. Eu já vou embora dessa fumaça fazendo mal. Parei, agora, sei louco. Não tô comendo mais carne. Eu não bebi. O cara não bebia. Eu ofereci um bagulho pra ele. Ele era um animal, ele era. Ele é essa, ele virou um pote. É aquela razão, é, aqui, ó. O Grisha vai virar. A gente chegou, a gente chegou. Olha a união. Na hora que eu sair, ficou latindo, latindo, né? Aí, agora, de falar na cara, eu não falo. É o homão, né, filho? O homão. Cris L. E aí, Cris? Vai defender seu amigo lá, parça? Meu amigo? Meu amigo? Meu amigo, salve. Gari, Gari, vem resolver com o Cris aqui, gai. Já estou. Vai, minha. Não, só bonito. Não, mas já montou demais. E aí, policia, está furo. Vocês é o quê? Galera, todo mundo em reunião aqui hoje de novo. O que? O agulho está alombrado, não está externo. Eu não estou entendendo mais nada. Não estou conseguindo entender, velho. Não estou conseguindo entender nada. Tanto que eu já desisti. Não, na verdade, eu entendi, né? Foi a saídinha das meninas. Claro. Mas, tipo assim, eu nem estou saindo mais aqui da cama, porque... Chega lá, não dá nada? Não dá nada. Eu chego lá duas horas depois do acontecimento. É uma coisa que nunca aconteceu nessa casa, né? Pega, pega, esconde, esconde. Uma coisa bem diferente. Bem incrível. E aí, Karen, como é que você chegou? Você chegou numa brisa do quê? Eu cheguei na brisa do saquinho. A gente se reúne três horas da manhã aqui no quadro dos visitantes. Gente, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu também não estou entendendo. Eu achei que eu ia... Gente, eu juro por Deus. Eu cheguei aqui quase meia-noite. Tipo a Cinderela, sabe? Eu achei que eu ia chegar e ia dar todo mundo dormindo. Perdeu o sapatinho lá? Perdi... Perdi o meu cobertor, né? Eu tinha que ir pra ver o meu recinto. Que cobertor de cobertor de cobertor. Que cobertor de cobertor de cobertor? Que cobertor de cobertor de cobertor? Que cobertor de cobertor de cobertor. Eu estou só de blusão. Eu não vou me trocar não, porque eu vou fechar o meu cobertor de cobertor de cobertor. Ele está no meu recinto. Com uma cobertor de cobertor de cobertor de cobertor. Me tampando, não mandei ninguém entrar aqui no quarto para fumar naquele aqui agora. Ah... Mas então... Mas é aí... Mas é aí... com ele, né? Do nada ele sem meu sono, ele fica emocionado. Vai, Karen. E voltando aí. Aí vocês chegaram com a brisa. Voltando aí. Aí a gente chegou na brisa, a Giovana cortou a brisa. Mas você não sabe que eu descobri que tem vários lugares da hora aqui. Tem mesmo? Tem o pico do... Como que é o nome do pico? Não sei. Você vê o pôr do sol, o modo da hora. Ah, já me falaram desse pico aí. Você sabia? Então vamos ir também, Fih. E aí eu descobri que tem vários rolês. E eu descobri que o rodeio vai voltar mês que vem. Eu estava em um bairro onde tinha sido vários caras. Mas foi da hora. Foi da hora? Foi muito bom lá? Tinha quantas pessoas lá na casa? Explica pra nós aí direitinho. Quatro. Quatro pessoas? É sério. Eu, a Giovana, a menina e o gado dela. Quatro pessoas. Eu e a Giovana ficou de vela, mas também nem deu tempo de... Sabe? A gente começou a beber e lá tinha uma escada. Sério, lá tinha uma escada que você vê assim, ó. O que você não deveria vir embora logo? Foi você que quis ir embora? A Giovana que ia vir embora porque eu ia dormir lá, né? Aí como a Giovana falou que tinha que vir embora... A gente nem curtiu nada? Não, a gente curtiu. Curtiu? Deu pra curtir então. Aí a gente começou a beber e dar risada igual ela ficou condenada lá. Aí eu falei, mano... Aí nós ia pedir coisa pra comer. Eu falei, ah, não. Melhor nós ir pra ralda. E a gente come lá e tá tudo certo. Eu falei, todo mundo vai estar dormindo? Nós come, vai dormir. Ninguém vai ver a hora que a gente chegou. Aí chegou e tá todo mundo acordado aqui. Aí não deu certo, né? Aí não deu certo. Aí agora já é três horas da madrugada. Três horas da manhã. Tá todo mundo aqui. Tranquilão. Meu futuro. E outra coisa, eu consegui patrocínio de uma pessoa da carinha. Agora eu fui pegada, agora eu fui pegada. Vai mandar... Filha, eu tava na rua, mas eu tava trabalhando. Ele vai mandar um... Ele vai mandar essência e carvão pra gente. Pra frente da house. Cadê a filha do Arlão? Tá aqui. Não. Cadê o que? A filha do Arlão? Arlão. Ó o Arlão, Jess. Você tá procurando o Arlão. O que é o Arlão? Tá aqui, ó. O que é o Arlão? Eu já ouvi esse nome. É o clônico, pai da gente. Quem é o Arlão? Cadê o... O... É o pai de quem? Eu não entendi. Ela também não tá bem de quem que é. Olha esse abelido aqui. Cadê o Lázaro? Quem é o Lázaro? Lázaro. Olha o Lázaro. Mas os meninos parecem o Lázaro hoje. Muito engraçado. Fugiram, fugiram como se tivesse fugido. Ô, Gabriela, você tava com medo? Não, Gabriela. Olha lá. Falou no problema, o problema chegou. É bom, só pode me contar longe. Na cara ninguém fala. Não, mas ninguém tava falando, não. Na cara ninguém fala, mano. Alguém tem alguma coisa pra falar na cara dela que fala? É normal, já é comum. Vou calar aí, quando eu sair. Porque se eu pudesse esfumir, eu já estaria em Nárnia. Não, agora é muito pegado. Cheiro de... Perfume. E aí, gente? Tudo tranquilo, gente? Tudo tranquilo. E aí, como é que foi lá? Foi legal? Ela falou que foi muito bom. Foi legal? Deu pra distrair. Deu pra distrair? Deu pra distrair ainda. Quando eu tava lá, eu esqueci até meu nome, que nem dirá meus problemas. Não, aí eu fui bebendo, eu fui ficando zonda, né? Eu falei assim, Giovana... Não, tinha uma escada lá, mano. Sabe aquela escada caracol? Afim? A casa da menina? É, aí a escada na casa dela era caracol. Aí nós tava lá em cima, eu tava bebendo, bebendo e fumando aqui. Aí deu uma vontade de ir no banheiro. O banheiro era lá embaixo. Aí o banheiro era lá embaixo. Aí eu parei assim, aí eu... Gente, eu tenho que descer a escada, né? Aí todo mundo riu da minha cara. Eu, mano, eu vou cair. Aí todo mundo vai na ponta do pé. Aí eu descei na ponta do pé. Só pra ir no banheiro, mano. Pensei que eu ia sair rolando. Mas deu pra divertir. Ah, tá ligado, né? Mas tem próximas juntas? Ah, gente, já... Gostou de dar rolê de cacai ou não? Ah, a carinha é legalzinha, né? Tipo assim. É, mas nem lá essas cores. Nada mais, tudo bem. Não, é porque a Giovana, ela namora. Então eu fiquei meio termo, né? Eu não levei ela com a revobada de... É, tipo assim. Eu só te mandei, eu dei um troquinho na suavidade, né? Porque se a gente quisesse dar a minha mamãe, nós já estaria... Como é o nome do lugar que a gente já tá? Sula? Não, não. É, se a gente quiser... É sério, o nome do banheiro é São Nunca. Você precisa de ver o pai, filha. São Nunca. Ó, calma, não vou exprimir o nome da pessoa, né? Eu queria os stories lá na balada legal. Mas aí, nós não quis ir pra balada. Que se não... Is... 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 Eu não sei também se eu não sou. Não sei, mas eu já estava. Normalmente, ou... Normalmente, fala com esse... Nossa... Is... Olha lá, ó. Olha essa farinha. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, azeitona. DJ, azeitona. Eu não. DJ, porque o I, seu acompanhante gerbeto. Aí a gente... Aí a Pedrinha falou que lá no rodeio de Jaguariona, às vezes, tem vários bailinhos top também, hein? O MC Pedrinho. Qual que é o nome do negócio que você falou que nós ia aí? Nós ia lá. Nós... O porra do sol? Não, o outro. Eu vou só dar uma aqui, ó. Eu trouxe lá pra ver ou não? Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Tambuí. Ó. DJ, azeitona. E... Cadê ela? E MCGP. Ela vai vir na casa de 100k. Vai mesmo? MCGP, você que tá assim? Eu compro. Não raiva de gente mentirosa, mano. Deixa eu tocar aqui. Ai, você fala... Ai, você fala que... Meu Deus. Eu mesmo sou mentirosa. Meu Deus. A Jessie é paia mesmo, mano. A Jessie, ó... Meu Deus. Ela tem duas máscaras. A máscar... Ela tirou... Eita, Jessie. A gente procurou gin pra tomar e não achou, né, amiga? Não, é o finalzinho. Falei assim, mano. Quero um gin. Aí a menina ligou lá, né? Na adega. Vocês querem um carregador de iPhone? Eu quero que você ache o meu. Tá? Você ache o meu. Ela perdeu o seu? Ó, eu dei na mão dela e falei, amiga, segura aqui. Que mentira! Você jogou lá na rede. Não, o Osório tava lá no lago. Eu falei assim, amiga, segura aqui que eu vou lá falar com ele. Aí ela tava comendo lá a boa... Você tava comendo o quê? Laranja com açúcar? Aí ela, tá bom. Aí na hora que eu voltei... Não, eu nem voltei, velho. Nem sei que eu fui. Tá vendo? Não, eu voltei sim. Eu não sei, mas ela tocou na rede. Ó, eu voltei e você tava com a cabeça debaixo do cobertor. Tava assim, na rede. Agora você vai ter que procurar. É, parte, Marabona. Tem que... Então tá na rede até agora. Tá tudo sob controle aqui, tudo bem? Eu só sei que aquele Nagiri tava muito bom. É sério. A essência era muito leve. E eu mandei trazer atenção pra cá. E aí eu volto com vocês novamente. Uh! Tchau. Tchau.